Bem galera, já coloquei as placas aqui ó, né, já vou pôr, as placas bonitas aí ó, tudo vivo ainda, se dá um feito muito gostoso, vou tratá-las, sacrificá-las aqui para elas não sofrerem, e aí vamos para a panela pessoal, não vou fazer a parte do sacrifício não, porque é meio chato, mas é tudo da criação pessoal, então para almoço de domingo aí, ou durante a semana mesmo, você já tem um peixinho em casa, eu não estou deixando elas crescer muito mais pessoal, porque como eu não estou tirando filé, eu gosto dela frita assim nesse tamanho, eu acho mais gostosa, ou assado também, é maior, é boa para tirar filé, beleza? Então vou fazer aqui o sacrifício delas e já volto. Detalhe aí pessoal, tem tilápia aqui que está com ova na boca, ela já soltou as ovas aqui ó, vocês nunca viram ova da tilápia pessoal, essa aqui é a ova da tilápia ó, ela bota na boca para proteger, daqui um dia vai nascer os aslaba, ela vai continuar com elas na boca, e depois de sete dias ela solta os alevinas no vinho aslaba, então uma dessas aqui só está com ova na boca, eu não vi qual foi, mas vocês terem uma visão aí da ova da tilápia aí, quem nunca viu.